Ano passado a gente entrevistou os criadores do jogo My Night Job, lá na Big, que é a feira independente de jogos brasileira. E o seguinte, esse jogo já tinha saído para a Steam e agora ele chega no Playstation 4. Cara, que massa, mais um jogo brasileiro no Playstation 4, é um jogo pixel art, é um jogo que mostra muito a década de 80. E nós conversamos, entrevistamos os criadores, vamos ver então um pouquinho dessa entrevista com os criadores, lembrando que esse jogo vai ser lançado no dia 17 de maio para a Playstation 4. Bom, o My Night Job é uma tentativa que a gente está fazendo de trazer de volta os games arcade dos anos 90, então a pegada é bem no gameplay, no high score, não é um jogo de fases e tal, que você passa uma história, é uma mansão, um casarão, onde o seu personagem está de auxiliar de resgate, salvando várias pessoas dos monstros e tal, tudo na pegada de filmes dos anos 80, filmes de terror dos anos 80, assim. E tem essa pegada de pixel art também que me agrada bastante. Por que você escolheu fazer esse visual de pixel art? Ah, isso daí a gente quis como um diferencial, realmente. Então, tanto que a gente está fazendo um pixel art bem no estilo anos 90 mesmo, não tem nem rotação de sprite, scale, é tudo quadro a quadro mesmo, todas as salas são desenhadas, tudo na mão, para a gente tentar trazer aquele esquema que tinha da SNK, dos jogos mais elaborados de pixel art. O jogo full tem oito andares, tem até subterrâneo e tal, e esse é o esquema que a gente chegou para ficar no esquema de high score mesmo, que o cara tem que ficar andando pela casa e não pode deixar nenhum cômodo desmoronar. Quando é que desmorona? Quando tem muito inimigo num cômodo, eles começam a pisotear, bater no cenário e tudo mais, e aí vai quebrando a casa, se quebrar toda ela, acaba o jogo. Qual que é a pretensão do jogo? Onde você quer chegar com o jogo? O que você tem em vista aí? A gente vai lançar para a PSN, Play 4, já está fechado, isso. O que eu estou precisando é parceria para publishing, marketing, para a gente tentar aparecer mesmo, porque a gente não quer só lançar o jogo e sumir. A gente está fazendo todo o esforço aí, já um projeto que vem de seis anos para cá, o projeto em si, né? O game a gente começou a fazer agora, faz seis meses. Mas a gente não quer que isso, sabe, nadar e morrer na praia, assim. Então, o que a gente busca é isso, parceria para divulgação, marketing, etc. Beleza, eu falei com o Fih, Midnight Job, e parabéns aí por esse jogo brasileiro, um jogo com visual que me agradou bastante. Obrigado, né? Game over.